… Eu e eu? Eu digo midem Guidemba Opa da contribuiu É essa cria Essa cria é só Eu não vi Tava impedido Eu me vi eles dizem que eles falam sobre esse rio. Eles falam sobre esse rio. Naquele momento, eu estou falando com João Chapter 21. Eu estou falando agora de Berthi, que ele está na sede. . . . . . . a gente já consulta as centre de violão. Pessoal, a gente não se pode, não se pode, não se pode, mas, a gente se vale mais o tempo. Mas, a gente ainda mais que hoje. O dia seguinte, não pode ver se não gepinhar de закрыtas. O dia seguinte, não tem a ver que dos homens não serão, não tem que ver as... O dia seguinte, a menina do movimento, ao longo de la semana, hoje os anos na fala, ou não se fala sobre o Nak ancor, mas já é polyvémica. Agora, quando a gente encontra, a gente é um que quisesse, a gente não está fazendo isso. A gente já tem o que a gente quer, ou seja, Amém. 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 ari kuhone kwa munzimbo zaka wanda-wanda ninzira zaka siana-siana munguangodai ni karasika utawara na wenda utawara pana asibatai masuke kuti ingatisanga ni na chesu ingatisanga nishikazipini nishikazoraisu asintura kuti katisanga ni na chesu na ngakiri kufunga nishikaziri kufunga kuti munguangodai ni itaka bengi nishikaziri kuzugwa nishikaziri kumana waenda kwa ima asinsanga ni na chesu waru kukura ni na huyatwa asina nishikazi ii ya na petu yangayari kuti wato mbo gara chesu wato mbo mwona chuma asipo wato dwe jeso wa muka E não vai ficar por aí, olha só que o pessoal está fazendo o nosso outro lado. Não vai ficar porque o pessoal está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Então, esse é o pessoal que você está fazendo. Mas o que a gente não pode te apagir a maior coisa, na minha mãe, não pode te apagir, não pode te apagir, não pode te apagir, não pode te apagir. Tem uma coisa aqui, mas não pode te apagir, não pode te apagir. Hoje é hoje esse dia que a gente se apagir, e aí o dia 15 anos, não pode te apagir. Mas o que você vai ter, não pode te apagir? O pai disse que ela não sabia o que ela começou, mas ela não sabia. Mas o pai, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, e ela não sabia, mas ela não sabia. Mas ela não sabia como ela. A mãe, a mãe e a mãe de ela, a mãe de ela. Mas a mãe de ela, ela estivesse a mãe de ela e a mãe dela. Então, a gente se lembra. Daí, quando a gente vai para quem está aqui, a gente vai fazer aqui naquele caça de Jesus. Isso deve ser mais fácil do Senhor. Só que a gente vai querer fechar uma perfeição. Isso é fácil. Ele sabe se encaixar. Ele vai whenever ele ficar vindo. Ele não pode ter vindo. Então a gente vai gerar graça para que ela fique com ela. Quando ele põe um bairro e ele põe, eles põe, ele põe, eles põe e ele põe e ele põe. Porque eles põe e ele põe. O homem não pode ver com os homens. Põe ele para o homem porterá o homem e ele põe. Ele põe o homem e ele põe. as a pessoa que virou contra o teu corpo, você faze-me uma einhola a virilha, você faze-me uma pessoa que espelha a parte dela, você faze-me um caminho pra ir para a pessoa, porque ela viu e ela fez parte dela, você faze-me uma pessoa que está me arrumada, você faze-me isso, você faze-me uma coisa para ciência. Você faze-me uma coisa muito importante, você faze-me um trabalho para você. Se a gente se inscreve no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Então vyfil a suaousa sentença de vermelho. Todos eles podem me importar de vermelho. Porque uma personagem antes desenha o entorado já está acolhido. Não for cheio daí vai acolhido mesmo. Vai buscar o meuite. Vocês nãoelym comer. silenciais para quemmovrando. Ele fala que deve fazer um crescimento compound Ele tentaria que não vá soar. É. Nenhum, é uma música. Eleira hoje agora ao fim de estando вкус啊! Antes de além, e aí eles vão se ver onde nós estamos eles vão ver e aí o que nós estamos e não faz sentido a gente. O que é que estão fazendo isso? Isso é um bairro. Isso é um bairro. Porque agora, vamos lá. 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 Encânta Cunha, era um sério dewaya em 1974, deualmente foi para o fim de lágrimas. Hoje em dia um desenvolvimento de mandir spoto, deaguda como tirade de um caminhão e assim por volta. Os pais terminam com o Cunha. Os pais ainda foram garantizados. Mas elas estão optando para melhorar os machos novos. Mas elas estão atuando parailar a uma janela. E o que eu estou fazendo? Não é isso? Não é isso? Você não vai fazer isso? Não. Você não vai fazer isso? Pantamos. Existem várias vezes. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Agora vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. o quanto se apasse. O 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 os ce... Eu não sei se você não sabe 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 É o que eu tô me preocupado aqui, mas eu vou tratar de ouvir as trabalhadoras na sequeira. Um dia 3 a dia antes na semana, eu vou fazer um convocor de vantagens que se eu não escasei. Eu vou fazer um convocorquinho, eu vou fazer ele e eu vou fazer um convocorri no governo. Eu vou fazer um convocorri. Eu vou fazer um convocorri. Fazia o trabalho que o Senhor fica. Está dando trabalho a todos os comandos. Não se esqueça de pensar e falar denak com como o Senhor. Saudita o Senhor para dar trabalho com o Senhor. Tudo bem, tudo bem. Agora podemos fazer um tempo que saque a mim. Nós temos começamos a agradecer. Nós estamos orarmos bem. Nós estamos fazendo de novo. Nós estamos comemos o Senhor aí. E o Senhor, o Senhor, eles estão fazendo de novo. vós ser um如果你 profile, seja adaptado nem seus adapterativos, porque você achou assim que um homem queavais tínhado padrão com o seu uso. Eles disseram que ele escения restos devem comer belly. Ele escreveu muito bem, não há signature. Há uma história vermelha para trás, houve Muchas spine and fraробos que este lado contestado vêem o negócio muito rápido, e que muitos seriam e que os efetivos existe para quem faz te ajudar. Seu amigo dele e comemato, ele fala assim, ah, Vito do meu filho. Ele disse, ah! 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 o que você está fazendo é assim. Jesus Cristo está fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Isso é um homem que vocês estão fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu quero dizer que você estava querendo, ele queria fazer ele. Eu acredito que ele estava ligando aqui que ela esteja. Ele queria fazer o que ela ia fazer com ela. E eu queria criar uma coragem dela, ela disse que ela estava fazendo... Quando a gente lhe disse que não gostava, ele disse que não gostava. Quando a gentez disse que não gostava do livro, ele pensava que ele fosse um livro. o seu pai tem tempo de barba para o eu gaste as minhas mas o pai tem que falar assim a gente fala o sangue nunca sabe é isso muito bonito não, a gente vai às velhas a gente não vê esse é um ninguém que fica com o ovo as pessoas vão lá quando você é pequeno aí a gente vai perguntar o que é isso mas a gente não resolve Pode fazer isso porque isso não é certo, quando você está triste e não agradece. O que você está no limite, quando você está no limite, você está no limite. Você está no limite. Você está no limite. Se você está no limite e não é o que você quer fazer isso. Fez isso e deixando com você. Você está no limite por isso porque Jesus расскas-t-O. Aleluia! Jesus que se senta ver com eles, eles não gostariam do resto dos thenos, que foi uma vida com a gente. Mas o Senhor Jesus que não fez nada, o Senhor Jesus que não fez nada para ela, ou o Senhor Jesus que não fez nada, o Senhor Jesus que não fez nada. Nós que não fez nada. Não, David que está ficando com o Evangelho. Será que Jesus que não fez nada? um albio que vim comando pela estrada, com os homensos, com as homensos, com as homensas, com as homensas, e isso é um albio que está sendo Então, eu vou dar um mal que eu não coloco, eu vou dar um albio de certo. Eu vou dar uma espécie de uma espécie de um albio que está no marido. Eu vou dar uma espécie de E aí, Joe, aite o seni. Tato a Joe, o dia, o dia. Porque o Brayton, aite o seni. O Papa, aite o seni. Jesus, aleluia. Ongata ele, kutimana o aku, aite o seni. Zahune, aite o sese. Zamuna, aite o sese. Zahune, aite o sese. Ongata ele, kutimana o aku. Aite o sese muna, aite o sese. Mura otakuto zee, pete bande set, asli zupyayu waburu kuraraabo. Munga hudae. Wuhunu weyniu. Munga hudae ele kutimana. E ya anga kwaza. Danese ka pacho. Nufunga hudu, wunindu, wangafu, namjie munga karekawa. Na kakakache ng chingeta nilako mfu. Kutimana ele, kutimana o aku. Am notícias são corretas vão ser uma pessoa Santo Com certeza que o cotismo é aquele que manda concertos Forou a Sela Marte de Dom d... ... Vão vergonha É o pior Vamos ver o primeiro primeiro, a gente tchua e ela disse, se não a ninguém jogou, mas não a ninguém pegou, mas não ela disse. A gente devose dizer, eu não fiz isso. Ela disse, que eu não estava a dar uma palavra de bliver, não estava até agora. Eu escrevi que era um piloto, então, conforme a gente vai tirando, ela disse para que a gente estava saindo. Mas sim Ionho, eu não vou pedir. Eu peço um jantar um cliente para não chegar em planos, não vou pedir! Eu vou pedir um atingir! Se você for um atingir, eu peço. Eu peço um atingir, mas mas tudo em Groundhogs! Eu peço! Estou indo então quando você foi atingir, eu não me apresenta, não sei! Você não me apresenta! vocês se agradeçam para todos nós e que fizemos depoxia e connectaιο em mais que seja em mais que ficou saudável. Se já, isso mesmo dele fez o colar e�treu na nossa 編指ría, porque ficamos legendados no tempo, teve 44 anos, hoje eu fuiука. Também tivemos terem pretendido de continuar em mais 그 fra is LYNDERS porque o 넣고, o corpo dizer, e falar, procurar... Aleluia! Não tem o que dizer!!! Não tem o nome! si, arineira, cem o nome é que ele já vive! e deixa. Porque aí cace retransiçam os〆s o "'láclame o seu잖아요, eu mesmo adoro fauna' dizendo que nesse meio, eu vingressi meu tipo. Essa profeta, ela contou aquilo, então, faça assim... E a luz dessa forma é a que eu sou. Essa toda coisa continua. Eu lembro dele que nós nos cuidamos. Eu sempre agradeço de nós. Ele nos dixe nós. Eu sempre agradeço. Eu sempre agradeço. Eu sempre agradeço. Eu sempre agradeço. e não quer ver as mãos de Deus. E não quer ver, mas isso não é tão fácil. Mas isso é um especialista que a gente quer ver. E a gente quer ver a minha mãe, mas ela não quer ver que a mãe está aqui. Ela não quer ver. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Amém.